Ô, vamos assistir uns X-Racing, mano? A gente podia assistir uns X-Racing, hein? O que vocês acham? Vocês querem um X-Racing? Enquanto não dá sete horas? Deixa eu ver aqui quantos a gente consegue assistir. Tá, a gente tem 25 minutos. Sai um susto de moto esses dias de 10. Ah, tem bastante. Dá pra assistir. Dá pra assistir. E tem um quadro de moto ainda que a gente não assistiu, que saiu esses tempos aí, semana passada. Vamos lá, vamos lá. Eu vou colocar essa câmera aqui. O bot morreu? Quer que eu mude o jogo aqui? Nossa, mano. Chatting. 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 Beleza, Juju. Beleza. Beleza. O bot tá bem. O bot tá bem. O bot passa bem. O bot tá bem, gente. Que horas eu deveria? É sete. Daqui a pouquinho. Vambora. Eita, caraca. Caiu a capacete. Ah, como é caiu a capacete? Mano, velho. Mano, velho. Ô, pra dar merda isso aí. Era tão fácil de dar merda isso aí. Caiu lá na outra pista. Tudo bem aí? Eu filma. Desculpa. Nada. Tranquilo, relaxa. Eu te filmei. Chegou a bater na minha moto, mas... Não, foi, foi. Acho que até filmei aqui. Eu te filmei, mamãe. Mas tá tranquilo. Pois é, pois é. Mas tá tranquilo. Acontece, acontece. Eita porra. Foi isso? Mano, esses bichos são muito tontos, né? Cacete! Nossa. Então, agora você deixou o motorista do carro com medo. Agora que você fez assim, ó. Ele quase te matou. Você fez assim, ó. Aí sim. Aí sim, agora. O motorista está apavorado. Nossa. Puto fede... Cuidado com a mão da fede... É... Espresso de gelo! Isso não foi no Brasil, não? Nossa, ele... Ele tá xingando. Ele tá xingando. Nossa, chat! Me lembra uma coisa depois que eu acabar o vídeo. Black Eyed Peas. Tá? Eu quero mostrar um negócio pra vocês que eu descobri... Descobri não, né? Me falaram um tempo atrás. Black Eyed Peas. Me lembre. Mas por quê? Irmão, onde você... Tadinhos! Tadinhos! Nossa, eles estão com muito medo. Tadinhos, mano. Eles ficaram muito assustados, velho. Muito. Tadinhos, gente. Então, na segunda, eu passo pra... Na primeira, eu passo pra terceira. Nossa, vai ter alguém atravessando. Com criança ainda, velho. Nossa. O sinal tava aberto? Vamos ver. Nossa, o sinal tava abertaço. O sinal tava abertaço, velho. Foi erro da mulher, mano. Sem olhar pros lados. Bom, certo ou não tô? Primeiro, eu tô no corredor. Segundo, ela também não tá certa. Ela também não tá certa, porque ela passou... Puta, é que tá trânsito, agora que eu vi. Fechado pra ela. É porque tá muito trânsito. É, mas... E ela não tava na faixa de pedestre. Pela primeira vez... Na história. Pum. Nossa. Ô, que bom que o cara da moto tava andando prudentizaço. Tipo assim, mano, ele tava andando muito suave. Ele tava na calma, ó. Curvinha dele em quantos por hora? Não, tava em 20. Ó, 40, 30. Curvinha em 20 por hora, mano. 26, por aí. Ele tava só curtindo. Só dirigindo de boa. Ó, ó. A gang desmotoqueira do GTRP numa... Puta, que pariu. Aí é motoqueiro fazendo merda com o moto. Nossa. Aí o cara se fodeu. Nossa, e os caras só meteram pé. Será que esses aí são os motoqueiros com o Bolsonaro, mano? Nossa. Querido, velho. Shrek Motos. Foda. Foda. Shrek Motos é muito foda. É foda. É foda. Nossa, que deu muita merda, velho. Caralho, que... Não, mas... Ó, nenhum dos dois tava muito rápido. É foda. Vamos ver aqui. Nenhum dos dois tava super rápido. Se eles batessem, eles iam... Eles podiam torcer a perna, quebrar uma coisa na moto, mas eles não iam morrer. Eu começo a medir o susto por isso. Ele poderia morrer. Acho que a chance aí é muito baixa de morrer. Caralho, esse... Esse cara é foda, velho. O cara quer virar ali a curva fechada com o mato na contramão. Que isso? Que isso? Que isso? Que... Nossa, não. Calma aí. O que o cara da moto fez? Mano, parece que ele acelerou. Calma. O carro bateu ali. O carro bateu ali. Nossa, o cara fez um bagulho que ele não podia fazer. Ele tava do lado errado e ele, mano, ele cortou tudo. Tá batendo a cabeça. Por que tá com... Ah, vou mostrar na câmera. Nossa. Nossa, save it demais. Caralho, esse aqui jogou o fino. Esse maluco jogou o fino. Nossa, velho. Nossa, tá muito rápido. Caralho, você tá muito rápido, velho. Irmão, você tá muito rápido, velho. Nossa, que horror. Nossa, que pânico. Coitado de gira. Ah, 198. Eita, porra. Nossa. Nossa, velho. 198. Pra isso aqui ter dado merda era tão rápido. Eita, porra. Esqueci da curva. Vamos embora, velho. Nossa, mano. Nossa. Caralho. Nossa, o cara quase se fodeu muito. E é, mano, o pior é que esses caras ainda ficam puto. Vocês são burros, velho. Vocês correm igual uns animais, mano. E ainda ficar bravo. Não é possível que essa moto vai beber tanto assim, velho. Peguei e andei com ela. Ela tem um escapamento, tipo... Até que dá uma horinha, tá ligado, mano? Até que eu tenho escapamento da horinha, tá ligado? Você quase matou o gatinho. Nossa, ele cagou. Ele cagou pra quase ter matado o gatinho. Eu teria ficado desesperado, mano. Nossa, ele está correndo perigo, mano. Corre, corre perigo. Oi, Daniel Brick. Oi, puta, velho. Ó, culpa da moto isso aí, hein? Mano, e o cara do... Mano, o cara do carro tentando jogar pra esquerda, velho. Mano, eu odeio o motoqueiro que faz isso, velho. Quer andar de lado. Tá ligado? Quer ficar um do lado do outro? Que ódio, mano. Oi, Carol. Carol safada. Nossa, mano, e o cara do carro ali se fudeu também. Ué, bateu no canto. Era o quê? Isso aí era tipo polícia lá? Ou é que... Entendi. Olha isso. O que é isso? Oi! O que é isso? Você f***... Você me f***... Você me f***... É isso? É isso que é engraçado, né? É isso que é engraçado, né? Nossa, ele vai levar... Ele vai levar muito de três vezes. Eu achei uma pegadinha muito mais legal. Eu achei uma pegadinha muito mais legal. De vez quebrar o retrovisor, você dá um sustaço no cara. Você abre a porta dele. Ele vai tentar fechar. Você abre mais. Você não deixa ele encostar. E aí, mano, o cara vai ficar... Tá porra! Aí você pede e vai embora. Muito mais divertido. Só dá uma pavor no cara. Brasil! Que perigo! Nossa, o cara da bicicleta deve ter caído pra caralho, mano. Nossa, na moral. Nessa hora, meu cu já tava roxo de tanto cagar. Nossa! Você tava na pistinha errada, hein, mano? Pistinha errada. Nossa! É mó inglesa isso aí? Não é essa. Puta! Que pariu, mano! Quase que o carro mata ele, velho. Ah lá, vai! Tamo junto, Carol! Brasil! Obrigado pelos 100 bits! Nossa, não, mas... Eu vou botar, velho... Não tinha por que a moto tá fazendo... Ah, é porque tinha um terceiro carro. Pera, não. Mas esse carro já tava aqui? Nossa, tinha um terceiro carro. Mano, isso aí foi... Não é... Mano, não é culpa do motorista, do carro, velho. Tem um carro na esquerda dele. Ele vai ter que desviar, velho. Ele tá seguindo o fluxo. A moto que tá querendo se enfiar no bagulho. A moto que tá errada. Não é isso? Ou eu tô errado? Nossa, o cara da bike... Mano... Esse é o tipo de pessoa que morre atropelado. A gente só precisa prestar atenção, velho. Nossa, aí o cara do carro... Mas será que tava no ponto cego? Ó, a moto tava atrás. Nossa, eu acho que tava no ponto cego. Puta, eu acho que tava... Carol! Carol que dirige muito. Se pá que não tava no ponto cego do motorista ali, o retrovisor... A moto? Porque, ó... Ele vai um pouco pra esquerda. E aí, mano... Se pá que ele olhou no retrovisor agora... Não, ele teria que ter olhado antes, né? Puta, acho que não. Não, ele teria que... Ele teria que tá olhando aqui, ó. Aqui ele já tá olhando pro retrovisor. Aqui ele tá olhando. Olhou de novo. Olhou de novo. Já viu a moto? Não, se pá que o... É o cara do carro que é o culpado, mano. Ele não viu. A moça do carro. É BR. Isso aqui é brasileiro. Isso aqui é brasileiro. Get off the phone! Moça, não precisa falar inglês. Ela não vai te ouvir. Você tá falando assim... Get off the phone! Não vai te ouvir. Isso aí, rapaziada. Mais um videozinho pro canal começando. É? Eita, ufff... Porra de tartaruguinha no corredor, porra... Porra de tartaruguinha no corredor... Tá bom! O cacete! Tão, tão, tão... Nossa, que perigo, mano. Nossa, e a pista tava molhada ainda, velho. Nossa, pra dar merda. Chat, eu quero ir pegar água Mas antes de pegar água Eu lembrei do Black Eyed Peas Valeu hein, tamo junto Tamo junto